Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte Como vocês estão vendo aí no vídeo, a gente voltou aqui na lenda do Saci Pererê E o Saci Pererê é bastante conhecido por fazer travessura e controlar a natureza E da última vez que a gente veio pra essa lenda aqui, a gente deu de cara com esse cedo focola brasileiro E ele fez um redemoinho no chão e jogou contra a nossa equipe, jogando todos os palões O que ele quer fazer, né? Caramba! Ele vai embora, ele tá saindo! Ele tá saindo fora! Ele tá saindo fora, pô! Cadê ele? Ele correu, ele correu pra as canas, pô! Logo pra as canas, pô! E a gente voltou aqui novamente com a intenção de mostrar o lado sombrio dessa entidade E lembrando que a gente tá com o Instagram no canal, quem seguir a gente lá sempre será privilegiado A gente poste foto sobre vídeo, enquete, pergunta, então não deixe de seguir E se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal Isso é um vídeo que dá bastante trabalho de se fazer A gente vai arrisgar bastante pra trazer esse tipo de conteúdo pra vocês Então quem puder dar aquela força, a gente vai agradecer bastante Então é isso, partiu! Eu vou te dar cuidado aqui nesse lugar, porque aqui é o lugar do Saci, né, velho? Nos bambuzal, aqui é onde ele é mais poderoso E olha o da Lenda Conta, né, Dudu? Que ele fica no meio desse bambuzal só assim, né? E tem vários pedros de bambuzal aqui, ó E algumas versões da Lenda Conta Que... Onde tem bambuzal, quer dizer que isso aqui, ele é mais forte nesse local, tá ligado? Onde tem bambuzal, porque ele dali, ele se regenera Se regenera do bambuzal Pra falar a verdade, Dudu Além da Conta, aquele suje do bambuzal, né? Então, exatamente Ele nasce do bambuzal, no caso Então, algumas pessoas já acreditam que se você matar o Saci em outro lugar Pra onde tem uma moita de bambuzal como aqui Aí vai se regenerar dali de novo, tá ligado? O Saci gosta muito de travessura, né? Ele também... Pelo jeito aqui, tá tudo calmo Não tem nada ventando, né, Dudu? É, por enquanto, né, Paulinho? Por enquanto, porque ele... Faz um redemoinho, velho E... Quem tiver por perto, faz de junto Ele fuma cachilo também, né, Paulinho? Lembra disso aí, né? Agora... O ponto fraco dele, Dudu É arrancando aquela touca dele É aquele duro, né? O vermelho É... O Saci, Paulinho Ele, na verdade, ele é tipo uma espécie de duende, tá ligado? Entendi Ele é um duende da folclore brasileira Aquilo que ele tem as boas magias, tá ligado? E aí, Paulinho É... Eu tava até esquecido, velho Aí tava conversando aqui A gente tem o Dudu, o Anso Aí tava conversando com um fazendeiro, pô Logo cedo, né? E ele falou que os animais da fazenda dele Começou a sumir É... As ferramentas de trabalho Começou a sumir também Tipo assim, ele colocava em um canto Aparecia outro Aí ele pegou e desconfiou que Se tratava de Estaci Pererê O que é que ele fez? Ele colocou uma oferenda Pra Estaci Pererê E ficou de tucaia É... Do nada Estaci Pererê Se surgiu no meio da escuridão E começou a dançar No meio da oferenda Que o cara tinha colocado Começou a dançar Começou a dançar E comeu a oferenda Mas do nada, pô Ele... Ele ficou muito furioso E jogou uma maldição Contra aquela fazenda Tipo assim, as portas Começou a bater uma na outra As telhas Começou a voar fora Deu um vento muito forte E a estelha voou tudo fora Então Feito Feito a gente tá falando aqui, né, véi Estaci Pererê Não é entidade boazinha, não Feito o folclore brasileiro, não Por conta, não É uma entidade do mal, pô Do mal, porque ele recebeu a... A oferenda, né? A oferenda, né? Jogou uma maldição Contra aquela fazenda Diga aí O mal agradecido Ele gosta também de Tipo assim, mal tratar os animais, né? Ele faz trança no rabo dos cavalos Amarra um rabo do cavalo Um no outro E as galinhas, pô Ele sai cortando As pernas das galinhas Dudu, tem... Só por diversão Dudu, tem um mato de... Muito mal aí Que faz pra chamar a atenção dele Pra ele aparecer É, bater no dois pauzinhos, né? É, o pessoal dizem que bater no... É, dois pauzinhos Ou é bater no bambu, né, véi Vem, deixa ele aparece, né? Nesse caso aí, Paulinho Ele apareceu Por conta da oferenda, né? Que o cara tinha colocado Mas ele já tava visitando Essa fazenda há bastante tempo, né? Bastante Fazendo bastante travessura E até o julguiano dos animais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar fric os pessoal fala que esse saci pererê ele ataca os pessoal com madeira né velho ele tortura os pessoal com o taco de madeira velho ele bate neles com um taco de madeira bem grandão além da conta também isso né tem uma versão do homem da lenda que ele sequestra o espessoal né velho e mata fazendo cosca e daí fazendo cosquinha não tem até a pessoa tipo uma torturação tá entendendo ele é todo gaiato e já tem outras versões que conta que ele sequestra a pessoa leva para meio da mata e mata ali a pessoa de paulada de paulada né velho ele faz para até com as crianças né paulo então o folclore brasileiro às vezes conta essa lenda do saci pererê de forma errada né paulo até os pessoais vezes aprende diferente né porque é uma entidade boa o pessoal tá acostumado na escola ele vê aquele desenho lá é bem engraçadinho bonitinho mas na verdade mas na prática que é outra por na realidade mesmo é outra coisa velho você quer esconder né pôrinho às vezes as pessoas costumam deixar a oferenda tá ligado puxa aqui pererê de assim ó cachimbo né Dudu fumo né Dudu acho que assim colocar fumo principalmente tipo assim cadê por exemplo que tem um troco de árvore aqui assim ó tipo assim aqui dentro né aí eu aqui assim ó a pessoa costuma deixar a oferenda cigarro de fumo tá ligado aquele cigarro de rolo bota lá aquele fumo de fumo que ele entrega por só para ele é engraçado né engraçado né engraçado não é não tá ligado E aí E aí E aí E aí e tem uma função aqui antiga negar de julho é verdade para mim é bastante antiga essa questão aqui e aí e aí e aí o que é isso que é isso velho olha isso aqui é negócio de criança e vocês sabem né velho vocês sabem que além da conta né que você se sequestrar criança leva para o meio da mata e mata de forma brutal a rapaziada para quem tá seguindo a gente no Instagram repostou um vídeo aqui lá e mostrou a trilha que a gente veio até aqui viu que não tem casa nem nada e não tem como alguém chegar aqui só para fazer um lanche né velho tá muito distante da nossa casa e a gente encontrou isso aqui agora ou teve criança criança ouça o pererê né como ele é baixo de travesso roubou isso de alguma criança é você tá bem ou então você quer faça isso também ele rouba Paulinho rouba isso aqui de alguém né e para atrair as crianças né com esse com esses coisas tipo assim para enganar as crianças né velho ela pega e sequestra tá entendendo rouba isso aqui de alguém pega isso aí para enganar as crianças e aqui e sequestra velho é pode ser isso mesmo E aí o que foi isso foi eu achei caramba velho que susto Paulinho é que eu falei aqui que eu falei aqui com o menino eu falei calma 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 E a minha bateu no palma aí, pô. Ah, tem uma trilha aqui, ó. Tem uma trilha aqui. É, ó. O que vocês acham? Direção, grito. E direção às palmas, que eu escutei agora. Tá muito fechado. Tu ouviu o palma ali? Eu escutei, bateu palma, ó. Põe ouvir direito. Filma direitinho aí, pra ver se tinha alguma coisa. O que vocês acham? A gente falou, mas não dá essa ali. Agora tá pra ali, ó. É, mas a minha direção que a gente tava seguindo. Tá muito fechado aí. Bora ver se tem que escutar mais. Olha. Eu escutei. Tá cavado aqui, alguém cavou aqui, ó. Agora eu não sei pra que, né? Será que pra esconder algum corpo? Eu não sei. Isso aí, sim. Tá muito estranho, tá ali. A gente tá chegando pra ter esse sal grito aí, né? Eu não sei, Dudu, porque esse grito parece que tá longe ou tá perto. Eu até achei que eu não... Mas diga assim, o cara tá vendo as pés sem polícia. E esse grito é muito parecido... Ué? Ué? Apareceu meio de forma inofensiva, quando ele chegou perto. Ele fez assim com a mão, foi, Nino. O ponto ele controlou no vento, nem me jogou em cima de tudo, não foi? É, como os pessoal viu aí no começo do vídeo, né, Paulinho? É, ele fez o redemoinho no chão, pô. E jogou contra a nossa equipe aí. Aí a gente voou longe, pô. Eu tava no... Aquele redemoinho, ele surgiu bem na nossa frente assim, ó. Caralho mesmo. Chega a folha, ó. Subiu, pô. Caralho mesmo. Agora esse... Esse grito subiu, sei lá, é muito assustador, viu? Realmente. Magulito estranho. É ele. Ele sabe quem tá na mata dele, Dudu. Exatamente, pô. Tá tudo muito estranho, viu, Dudu? Tá meia, você? Porque aqui, ó. Olha, cavado aqui, ó, Paulinho. Eu não sei se foi algum humano, né, velho? Passou por aqui agora há pouco e... Chupou o cana. E cascou o cana aqui, ó. Ó, cana do Iaçocana. É, os pessoal conhecem, né? Bora continuar, velho. Ele tá por aqui, saci, certeza, Paulinho. É, a gente... O Dudu falou que escutou as palmas, eu não escutei, né? Agora ele grita, eu escutei. Agiu, os gritos, pô. Tava bem perto da gente, não, é hora longe. É isso mesmo. O Sassu gosta das pessoas aqui, ele gosta de cada dia também, né? Então, pô. E eu já conheço esse grito do Sassu P.E. Não sou eu, né? Vocês também, então isso aí se trata dele, velho. Ele que tá por aqui, por perto. Pô, pô, mas bate em tu, pô. Teve um choque assim, eu pensei que era outra coisa, não. Só isso, velho. Um mato queimado, pô. Um mato queimado aqui do nada, pô. A gente não tem nenhum vestido de fogo. Quem não faz o cigarro dele com aquelas palhas de bandeira? Isso aqui é aquele fumo do Sassu, ó. Quer dizer que ele passou aqui há pouco tempo, ó. É. Ele passou por aqui nesse caminho. A gente tá na cola dele. Ele passou por aqui nesse caminho, fumando, pô. Show de mesmo, viu? E foi agora a pouco. Chefe, parou os bichos, parou os acidentes de um lado. Parou os bichos. E já faz uns minutos que a gente não tá escutando nada mais. Isso pode ser o Sassu tapeando. E botar por aqui, por perto, pô. Olha. Tem uns prédios aqui, Paulinho. Alguém fez um fogo por aqui que eu venho nessa semana. Não foi hoje, não. Tá fogo bem, velho. Semana ou uns meses atrás, né, neném? Parece mesmo. É, alguns meses atrás, realmente. Foi Sassu e Pererê, pô. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Passa, Paulinho, passa pra aqui, Paulinho. Deixa eu pegar a cobertura aqui. Vai. Tá vendo alguma coisa, gente? Sei lá, vai me atrapassar bastante. Se escondeu ali, velho. Descambado, velho. Sumiu. Cadê ele, hein? Aparece? Qual que é isso aí, neném? É o Sassu, Paulinho. Tá lá aqui. Que pontão é esse, velho? Caramba. Que sangue é esse, velho? Eita, cara. Sassu, velho. Que caramba foi isso, eu vim bom. Minha cabeça tá doendo, calma aí. E cadê esse Sassu, pô? Meu irmão, eu quando eu virei a câmera, eu fui vim atrás dele. Fui vim atrás dele, né? A fé, ele já surgiu, outro cão já surgiu aqui, bem pertinho de mim, pô. Nem pra lá, ele foi meter uma paulada. Quando ele ia dar outra paulada, eu puxei o revólver e atirei. Olha, teu olho tá todo vermelho, pô. Meu sangue, pô. Sumiu. O segundo tiro não pegou, não. Eu tenho certeza que, sei lá, ele usou algum truque dele e sumiu sem ponto de folhão. Olha, mas quem parou? Já subiu e eu grito naquela hora, pô. Agora, toda vez... Você sabe que você matava estranho, pô. A gente tava andando aqui, pô. Ele tava vindo atrás da gente, pô. A gente tava vendo, não. Quando eu virei ele, pô. Aí eu vim atrás dele. Mas também, tu ficou muito pra trás, pô. Eu vim atrás dele, ele já apareceu bem pertinho de mim, detrás dessa raia. Aí tu atirou nele e esse sangue aí vai ter, né, véi? Quando eu caí no chão, véi. Quando eu caí no chão, ele ia danar o pó lá aqui em cima. Ele sumiu. Sumiu. É uma entidade, né? Já foi embora, sei lá, véi. Bora pra ele, bora pra ele. Onde tá escorrendo demais, pô. Bora sim, bora, bora, bora. Ah, tudo é. Bora sim, bora, bora. Bora, bora, bora.